Olá amigos do blog do Aniomar, mais um sexta-feira e eu aqui para passar as dicas da programação do fim de semana para você. Se você curte teatro, a dica é conferir o 22º Festival de Teatro Nordestino que acontece na Serra de Guaramiranga. Saindo do frio da serra e indo para o calor da praia, a pedida é conferir o Camarão na Calçada, festival que acontece na Praia do Paracuru. Na praça principal você pode conferir atrações que vão do rock ao forró. Não fica de fora dessa, boa diversão, bom fim de semana e até a próxima!